Meus amores, estamos de volta com mais um super babado pra vocês. Pessoal, mãe de Bruna Marquezine manda recado para Neymar, é isso que nós vamos entender agora. Se você já ficou curioso aí por esse babado, não esqueça de deixar o seu like. Se ainda não é inscrito no nosso canal, eu já te convido a se inscrever e ativar o sininho de notificações pra ficar por dentro de todas as novidades. Se é fã do casal Brumar, já deixe aqui nos comentários a sua nota pra ele de 0 a 10. Pessoal, no último domingo, Neymar marcou presença no evento Tardizine Iterói no Rio de Janeiro e causou aí um fuzuê ao atender uma fã. A esteticista Grazi Rodrigues estava trabalhando no evento pela primeira vez e aproveitou o pessoal a oportunidade para tietar o jogador e até dançou com ele no camarote. Grazi, meus amores, conseguiu trabalho temporário no evento do cantor Thiaguinho auxiliando no setor da limpeza e em um momento da noite ela precisou entrar em um dos camarotes reservados das celebridades para limpar o local e de repente deu de cara aí com o Neymar. Pois é, pessoal, de acordo com o protocolo do evento, é proibido os funcionários interagirem aí com famosos em horário de trabalho. Grazi falou sobre o ocorrido e disse ter ficado sem reação. Abre aspas, tive que sair de lá, mas um tempo depois voltei para limpar novamente. Ele simplesmente me viu, pegou a minha mão e abriu uma roda para a gente começar a dançar. Fiquei sem acreditar que aquilo estava acontecendo. Aquele foi o meu primeiro dia trabalhando em evento. Sabia que tem todo um protocolo a seguir, porque os famosos estão em seu momento de diversão. Mas o Neymar estendeu a mão para mim e eu vou falar que não, impossível. Não tinha como negar uma dança com ele. Só de estar perto do Neymar para mim já foi ótimo. Eu só não fiquei perto dele, como tirei foto e ainda dancei com ele. Não me arrependo, não tenho como me arrepender. Fecha aspas, disse ela. Pois é, pessoal, o fã que dançou aí com o Neymar em camarote de festa foi demitido e revelou que não se arrependeu aí da sua atitude. O que vocês acharam, pessoal? Vocês também fariam o mesmo que ela? Deixem aqui nos comentários a sua opinião. Por outro lado, o pessoal que está dando o que falar aí nas mídias sociais, é que a mãe da Bruna Marquezine manda recado para o Neymar. Pois é, gente. De acordo aí com alguns internautas, a Bruna Marquezine está grávida do Neymar. E a mãe dela, gente, teria mandado aí um recado para ele, né? Para o Neymar, falando que ele vai ter que assumir aí a filha dela. E aí, gente, vocês acham, né, que realmente a mãe da Bruna Marquezine mandou mesmo um recado para o Neymar? Já deixem aqui nos comentários a sua opinião, que é muito importante para nós. Lembrando, pessoal, que até o momento esse assunto não foi confirmado. O Neymar e Bruna Marquezine não falaram nada a respeito. O Neymar e Bruna Marquezine não falaram nada a respeito.